As duas crianças estudam juntas no colégio Lar da Menina de Tubarão e tem 7 anos de idade. Uma delas teria presenciado uma funcionária bater na cabeça de um colega e relatou o fato para os pais na noite de ontem. A mãe da criança conta que foi à escola nesta manhã e confirmou a história com o menino que teria sofrido a violência. Ela tentou conversar com os profissionais que negaram o fato e então acionou o conselho tutelar. Na noite ele chegou, a gente estava jantando e ele falou que bateram no meu colega, chamaram ele de porco porque a gente estava na fila. Eu tentei agir com naturalidade para ele poder me contar mais e hoje de manhã eu vim tentar o contato com a escola ou com a mãe do menino ou mesmo com o menino para confirmar. Ele realmente confirmou que recebeu mesmo uma agressão física e verbal da irmã, só que daí eu não consegui mais contato. Não chamaram a mãe do menino, eu falei que eu queria conversar, me colocaram para fora, ali na portaria, eu e meu filho e não deixaram que a gente conversasse mais. Outra funcionária, que também é responsável pelas atividades da escola, conversou com nossa equipe e afirmou que não acredita que tenha ocorrido agressão, mas vai apurar os fatos. Ela também conta que a criança pode ter interpretado uma chamada de atenção como violência. Nós estamos sempre acompanhando as nossas crianças e a gente sempre tratou as nossas crianças com muito carinho, com muito amor, justamente porque tem muitas crianças que passam o dia conosco, o dia todo, até 12 horas por dia e a gente sente-se responsável pela educação, pela formação dessas crianças. Eu vejo assim que essa mãe foi um pouco exagerada demais e aqui nós não constatamos, eu vou fazer um levantamento para ver se houve alguma coisa na instituição, mas que eu saiba não. E eu sempre estou percorrendo o nosso pátio o dia todo acompanhando as crianças e eu não tenho constatado isso aqui. Nós acreditamos que não tenha havido agressão porque nós treinamos nosso pessoal, nossos professores, as irmãs ajudam e também estão treinando e então eu acredito que foi uma má interpretação talvez da criança ou alguém chamou a atenção dessa criança e ela achou que foi uma agressão. O conselho tutelar já foi ao colégio conversar com a criança supostamente agredida. A denúncia foi registrada. Os conselheiros não quiseram gravar a entrevista.